Emplacado, certo? O carro já 2011, modelo 2011. Ele é aquele modelo low, tem uma traseira super bacana, eu gosto muito desse... Câmbio dualógico, já com ar-condicionado, completíssimo, carro muito bonito, carro zero, zero, zero. Câmbio dualógico, né? Sim. 46 quilômetros, zero emplacado, por quanto? Esse carro, vamos fazer ele R$ 48.700. R$ 48.500. R$ 48.500, vamos fazer esse carro. Tá feito, gente? Zero emplacado, carro imperfeitável. Venha ver, vale a pena. Esperando por você. Posso vir a qualquer hora? De repente sair do trabalho e vir pra cá? Sim, não, venha pra cá, você sai às 18 horas, vai chegar aqui, vai achar que vamos estar fechando? Não. Não. Nós temos horas para abrir, não temos horário pra fechar. Você vindo, com certeza, um bom atendimento, você tem a esperar conosco aqui. Porque aqui, enquanto houver cliente no pátio... Haverá uma esperança dele. É, aqui na Marechal, o programa não fechou, tudo R$ 3.333, telefone mais famoso da cidade. R$ 32.13 e R$ 15.15. E o vendedor mais famoso também. Sim, vem. Vem pra cá. Ha-ha. Vem pra cá. Vem pra cá.